Salve rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Cross Falido E no vídeo de hoje resolvi tá postando aí um X1 que eu fui com o mano Luiz Lembrando que o X1 foi totalmente na brincadeira e tô postando o que eu achei engraçado Eu espero que vocês gostem também, caso vocês queiram ver o X1 de AK que a gente tirou Só comentar aí embaixo, que eu edito também e posto pra vocês Lembrando que atualmente a rede social que eu mais utilizo é o meu Instagram Então me segue lá, caso vocês queiram ter uma interação melhor aí comigo, certo? Então é isso, fico com o vídeo, abraço Aí, tá valendo, hein? Tá valendo Ah não Aqui é essa, hein Luiz? Ó, ele é graal Caralho demais, né? É que é essa? Acho que tá bugando a cabeça aí Caralho demais, cara? Tá chitando, tá chitando Entendi o que foi Marotou Ai, caralho Ah não, caro fundo da puta Ah, é a L Ah, é a L Ah, 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 ah Putaria, cara, isso aí, mas, porra Olha ele caindo lá, porra Oitenta Ai, cara Passou vento, filho Tomei. É, cara. É. Ó, ó, ó. Que legal aí. Vai tomar o tiro. Caralho, na hora que eu fui atirar, não é? É. É, tu virou ali sim. É. Quer tocar, cara. não! �. 99, para! Jogolei, açou. Jogou lixo. Jogou lixo. Jogo lixo! Capa, cara. Olha ele lá. Aitê, tamo é naipo, cara. Ah, não capa! Isso deu um papo, cara. Isso nem é bom de alfa, mano. Ai, ai, ai! Se eu acertar essa curra aí... Peguei dois! Fala, cadeira! É, tá atacando medo aí, cara. Papo reto, velho. Eu nem sou bom com essa porra de alfa. Caralho, o tiro passa no teu cu, cara. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ah, nem de foda, hein? Tomou uma varada, né, corzão? É, tá... Ih, dá a cara pra mim! Ah lá, cara! Passa do ladinho! Cara, que ótimo! Que gay, cara! Achei que ele tava lá, hein? Fiz nem virar, ligar um foda! Eu tava recarregando, mano! Eu dei mole, velho! Não devia ter pulado duas vezes, não! Cá! Tá bom, velho! Tá bom, velho! E aí, cara! É que é, tu tá mirando, macaco! Tô mirando teu cu, fedorinho! Toma um replay aí! É! É que nem um pote lá, igual o Zang! É, dá pra tudo! É, é, tu dá cash! É, tá bom! É, tá bom! Tô mirando teu cu, cara! Ah! Ai que nerd, cara, hein? Caiu. Caralho, mas tu caiu, cara. Tu caiu? O que eu trago é botando pra mim. Ô, louco, foi HS, porra. Ai, teu boneco tá tão louco, hein, só um pouco. Ah, cara, não dá pra jogar de alto pro clico, não. Caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. E caralho, ele toca um de vida? Tá usando aqui mira fantasma? Caiu no bracinho, ele caiu. Olha lá, calma. Um goloide. Ninguém faz isso. Ah não, é a mesma coisa que eu, cara. Ah cara, tu tava sem barra. É cara, tu tá tentando fazer igual com o aqui, hein, mano? E olha lá, vai... Fazendo aí ó, mano. Que incordinário. Mas vai tomar o teu, mano. Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. É... Tô nao, pucana, você tira ali, velho. Vai, cara. Tá nao, pucana. Não, 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 não. Tá bom. 98, né? Tá bom. É da puc... É, cara. Fica igual um Puzz aí ó, mãe ordinária. Hahahaha. Hahahaha 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 Mano, pucu. Hahahaha Como é que ele é bem puxu? Hahahaha Hahahaha No, can... Hahahaha Ahahahahahahahahahahahah AAAA Tô fazendo do que? Deixar da galera? Tô na cunha R auction Caralho Caralho. Eita, tá bom. Fala nada. Ah, tá bom. Toma a letra S. Boitinha, pa. Fiquei. Ah, nem se fuzendo, cara. Ah, eu tentei da HS, cara. Tentei da HS por quê, cara? Tem ouvidos quando vai da HS. É, cara, isso tá muito bom pra dar um misto parado, cara. Fala na caveira! É, cara, meu tiro não sai. Três, dois, dois. Ah, nem se fuzendo. Ah, não! Cara, achei que cê ia na caixa, cara, que nerd, velho. Ah, eu sabia que cê tava lá, cara. Tá pensando o quê, cara? Ele é que tu ia tomar. Corre aí! É, tá bom. Cê é bom, é. Cê é bom, né? Ah! Ai Luiz, conta comigo ai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ai dá uma volta pra mim, vai atrás atrás do bagulho E ai nerdão Caralho, eu dei QS em tu aqui na minha tela Tem majeca Caralho 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 Então você ta mirando então Ai nem fudendo Ah cuzão Quanta a mão filha da puta Caralho 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 Sobe ai o ataque Caralho 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 Essa desertinha que nem o Gokin fala Vai rolar aquela sacada Ei cara, você fez toda a volta, né mãe